Ó, o vídeo vai ser apostando. Eu ganhar, você vai ter que mandar um beijo pra mim em live. Mas eu vender, eu vou ter que mandar um beijo em vídeo. Gente, boa, mas olha pra cima, ajudam. Ah, que raio, eu buguei. Risadinha, risadinha. Ele vai ficar brabo, ele vai ficar brabo. Oi, eu sou o Goldinho. Eu sou o irmão do Calquinho. Olá, beleza, mano. O vídeo de hoje é o seguinte. Eu já tô aqui com o meu maninho, Arthur. Mas a gente nem sabe se esse vídeo vai dar certo. E nem sabemos se a streamer vai topar também. Eu tava mostrando aqui os streamers pro meu irmãozinho. E meu irmãozinho falou assim, caraca, ela é muito bonita, né, cara? E tudo mais. Eu falei, hum, vamos gravar um vídeo e tal. O que acontece, Arthurzão? Você vai chamar ela pro X1. Eu vou comentar aqui na live dela. Vamos ver se ela vai topar X1 com você. Beleza. Arthurzinha vai no Emulation Champions aqui e tudo mais. Ver X1 com ela. Aí você vai fazer um acordo com ela. Vamos ver se ela vai topar também. Vamos ver se ela vai aceitar até a gente pra poder jogar junto. Você vai falar assim, ah, te achei muito legal e tal, né? Eu tava aqui te assistindo aqui agora. Aí você vai falar o seguinte, ah, eu queria X1 com você e tudo mais. Você vai falar assim, se eu ganhar, você me manda um beijo em live, beleza? E se você ganhar, eu te mando um beijo em vídeo. E de qualquer jeito, você ganha um beijo ou dá um beijo. Ela não entende foi nada. Ela não entende foi nada. Vamos botar aqui, ó. Oi. Isa, meu irmãozinho, queria falar com você. Não, cara. Calma, relaxa. Tomara que ela não dê boa, Arthurzão. Tomara que eu não dê. Oi, Coutinho. Boa noite. Ela deu boa noite já, Arthurzão, pra nós. Ele tá com preguiça. Ele tá por aí, Coutinho? Tá aqui, tá aqui. Vamos lá, Arthurzão. Ah, Arthurzão, parece que ela vai te dar mal. É, deixa ele falar com ele rapidinho. Não, 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 não. Dili, você vai jogar no Embrity no Temps. Relaxa. Alguns momentos depois. Ó, vai, Zumbi. Qual é, Isa? O outro tá me ouvindo? E aí, Isa, beleza? Meu irmãozinho queria falar um negócio com você aí. Eu não sou nem responsável por isso, não. Porra, rapaz, seu gado. Não faz isso, não. O cara mandou no coração com um gado. O que é que houve? Eu quero um X1 com você. Quer um X1 comigo? Pois vamos. Ó, o vídeo vai ser apostando. Eu ganhar, você vai ter que mandar um beijo pra mim em live. Esse é o quê? Ah, pá, explica você. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Ele falou o seguinte, Isa. Se ele ganhar, você manda um beijo pra ele em live, beleza? Ele vai aqui no emulador e tudo mais, ele tá começando agora. E se você ganhar dele, ele manda um beijo pra você em vídeo. Um bicho, falei errado. Ah, não sei se você quiser fazer outro trato com ele e tudo mais, a gente também tá aqui pra... É, beleza, um outro trato com ele. Eu aceito o trato. Ela falou que aceito o trato, Arthurzão. Bate aí, então. Vai sair. Ele tá com a cara de sem graça. Vamos lá, então. Posso criar aqui, Isa? Pode criar. Tropa, Isa. Ela é da tropa, Arthurzão. Ela é da tropa. É da tropa também? É da tropa. Verificada, Arthurzão. Vamos lá. Eu queria mudar o trato. Aí eu falasse, postava, eu ganhasse ela e ia chamar a Sarada pra mim. Oxi, esse cara aí. Olha esse cara gadinhando a Sarada, mano. Você quer que um dia eu tente, Arthurzão, chamar a Sarada pra gente tirar um xizinho maroto? Ué, tento. Mas se ela xizinho vai ser difícil, porque ela vai dar um pau na gente, né? Ela joga muito, Arthurzão. Dá pra eu ir, eu e você, contra ela, hein? Mas eu acho que a gente perde. Vai lá, Arthurzão. Foca no vídeo aí agora, Arthurzão. Pra você ganhar seu beijo aí. Nossa senhora! A menina tá com a senha. Ei, fala aí, fala aí. Ei, ei. Ei, ei. É regedite. Acertei ali no pé. Muita mais eu dou uma bala dela, gente. Comprar você aí. Comprar essa arma boa aí que você acha que é melhor. Nossa, Arthurzão. Vou comprar você um gelinho naquele portanto. Vou te dar aqui uma MP5. E um capa a sexta, né? Porque ela tá dando só na cara, Arthurzão. É um tiro, um capa, porque parece, Arthurzão. Parece que você que vai ter que mandar o beijo pra ela, Arthurzão. Desse jeito aí. Cuidado pra você não tomar. Vai tacar aquele gelinho lá, senão ela vai puxar só na sua cara. Que parece que tá com a senha hoje a menina. Acordou, acordou disposta a dar na cara hoje. Vai lá, Arthurzão. Tá na direita, Arthurzão. Você viu, né? Direita, outro lado, outro lado, direita, outro lado. Boa, boa, boa. Cara, você tá vendendo a direita, velho. O que eu fiz nesse vídeo aqui, galera? Tô meio acabado. Tô meio cansado. Tô meio cansado. Mas também gravando o vídeo aqui com o Arthurzinho, moleque, tem uma disposição pra gravar que eu nunca vi. Ele quer gravar o tempo todo, é ou não é? E eu fico assim, calma, cara. Relaxa. Calma aí, Arthurzão. Atira nela pra gente tacar só gelo, Arthurzão. Olha aí, Arthurzão. Filma, olha aí, Arthurzão. Olha, Arthurzão. Poxa. Nossa. Nossa senhora, botou na cara. Manda aí pra ela aí. Levanta aí e manda pra ela um recadinho pra ela aí. Ei, ei, ei. Aqui é rei de elite. First blood. Foi bem bonitinho. Ainda ficou com menos de 100 de vida. Beleza, irmão. Cuidado, ela tá ali na escada ali, Arthurzão. Olha pra esquerda. Taca gelo. Boa, garoto. Começou a dar aquela jogabilidade, mas tem que tacar gelo pra não ter cuidado. Ela deu na sua cara já. Vai, Arthurzãozinho, com tudo. Vambora, meu menino. Calma, Arthurzão. Calma, Arthurzão. Me dá aquela segurada, Arthurzão. Taca gelo. Boa, meu garoto. Taca mais gelo. Taca mais gelo. Vai, taca gelo, taca gelo, taca gelo. Tira a arma da mão. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Taca a arma. Boa, boa. Não, nossa senhora. Taca gelo agachado. Quando você dá aquela subida de capa, você taca aquele gelo agachado. Isso que é top. Calma, calma, calma. Relaxa, relaxa. Olha pra ela, olha pra ela. Não tira o zóio dela, não. Olho no olho, olho no olho, Arthurzão. Olho no olho, bala no dente. Calma, meu irmão. Calma. Nossa, Arthurzão. Taca aquele gelo. Boa, boa, boa. Isso, isso, garoto. Isso. Jogou muito. Arthurzão, a Isa é muito gente boa. Healy, healy, boa, boa, boa. A Isa é muito gente boa, Arthurzão. Mas não tem a pena dela, não. Amassa ela. Gente, boa, mas olha pra cima, gente. Ah, que raio, eu buguei. Nossa, bugadão. Risadinha, risadinha. Ele vai ficar brabo, ele vai ficar brabo. Representa, meu irmão. Vai pra cima. Calma, respira. Vai, taca, taca aquele gelinho. Só vai, Arthurzão. Ah, não. Só vai, Arthurzão, só vai. Quando você se desespera, você faz besteira. Ó, ó, ó. Meu irmão. Ciro gelo da mão, ciro gelo da mão. Para de correr com as coisas na morte. Taca gelo assim, vai aí pra cima. Boa. Boa, meu garoto. O cara é boot, mano. Puxa a arma, puxa a arma. Isso, vai. Vai, botequim. Agora é contigo, botequim. Ó, vem marido. Taca gelo, caixão. Taca gelo, caixão. Nossa senhora, Arthurzão. Taca gelo, Arthurzão. Taca gelo, Arthurzão. Se fosse você, mano. Nossa, morreu, morreu. Se rila, se rila, se rila, se rila. Quer que eu pegue essa partida aí, não, Arthurzão? Pra você? Não, não. Muito obrigada. Nossa senhora, Arthurzão. Eu ia amassar ela, Arthurzão. Ele não olha pra pessoa, mano. Dá uma agonia, mano, que ele fica olhando pra baixo. Para, olha pra frente, ô mula. Nossa, tá querendo matar o que? As minhoca no chão? Vai pra cima, Arthurzão. Vai pra cima. Vai, Arthurzão. O céu tá te amassando. Não, o Ruben é o Rudy, não. Não, ela já chegou agora. Não, não, não. Hoje ainda é eu e ela, meu. Então, a última. Se perder de novo, feio assim, eu vou jogar. Só porque ele veio que tem maluco, gente. Eu tô brincando com ele. Eu vou ter que jogar pra alcançar. Senão ela vai ganhar pra você 7. Então, eu desvio só. Deixa eu jogar agora, velho. É pra fazer 3x3, velho. Pra ficar mais fácil. Deixa comigo, que eu sei que eu tô fazendo. Tá, eu tô vendo mesmo. É dentro desse jeito aí. Vai lá, Arthurzão. Vai lá, meu mano. Taca gelo, meu irmão. Isso aí. Taca, 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 taca. Beleza, beleza. Taca ela desbugada. Taca ela desbugada primeiro. Tira a arma atrás do gelo. Tira a arma atrás do gelo. Nossa senhora, Arthurzão. Botou só na cara. Já que tá beleza. O portado está ativado. Eu deixei. Eu obviamente deixei. Vai lá, Arthurzão. Vai lá, Arthurzão da ciência. Só vai pra cima. Ela tá lá te esperando, Arthurzão. Ela tá lá te esperando. Puxa a arma atrás do gelo. Puxa a arma atrás do gelo. Não puxa a arma no aberto, não. Boa. Aí, morreu. Puxa atrás do gelo a arma. Atrás do gelo. Tira a arma, não. Puxa a arma aí. Pronto. Atrás do gelo. Boa. Arthurzão, vai pra cima. Vai pra cima, Arthurzão. Ai, quase. De capa, né? De capa. De capa. Ai, eu tô mandando o capa daquele. Ai, quase que eu ia. Deixa eu jogar umazinha agora. Meu filho, tá falta doido. Nossa, e falta muito ainda. Relaxa, cara. Relaxa, Arthurzão. Vou deixar 4x4 aqui, Arthurzão. Pra você ganhar um beijo, Arthurzão. Aqui, Arthurzão, ó. Não perdi nada, Arthurzão. Ah, até. Nossa, Arthurzão. Sem sense. Eu joguei. Coloquei um capa na isso. Caraca, Arthur. Eu tô horrível. Eu tô horrível. Eu parei. Para, Arthurzão. Para de botar pressão. Eu parei. Para, Arthurzão. Eu vou botar pressão. Eu vou botar pressão. Olha que menino de pilantra, mano. Corri. Quanto, Arthurzão? Vai tomar. Ai, Arthurzão. Rela a boca, Arthurzão. Eu vou morrer. Tá bom. Calma, calma. Eu fiquei nervosa. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou me lingar. Eu deixo você jogar até você ganhar. Não morre nunca, não, é? Batei, batei. Meu Deus, cara. Eu tomei o capa aqui que eu tremi agora. Relaxa, Arthurzão. Eu vou virar esse aqui agora bonito, Arthurzão. Vou virar esse aqui agora bonito, Arthurzão. Porque agora... Senão, mano. Senão você não vai conseguir ganhar o... 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 A parte do insano e ganhar o beijo do insano. Você que vai ter que mandar o beijo nesse rolê aí, Arthurzão. Ave Maria, Arthurzão. Não pode ficar com vergonha não. Porque ela tá ouvindo, Arthurzão. Oi! Nossa, Arthurzão. Eu tô sem a sense ultimamente. Nossa, Arthurzão. Por que que eu peguei a arma de um tiro, Arthurzão? E, Arthurzão, ela tá vindo pra cima igual um... Eu vou ter que mandar um beijo. Arthurzão bugou, Arthurzão bugou. Ah, não. Vai, meu Deus do céu, Arthurzão. Arthurzão. Deu uma bugada aqui no meu... Morreu. Arthurzão, calma, Arthurzão. Calma. Caraca, Arthurzão. Eu ia me virar, mano. Desde que eu ia com você, do nada, eu comecei a perder. Arthurzão, eu lasquei só por que, Arthurzão. Ela tá vindo igual um leão, Arthurzão. Você vai ter um carro no menino. Gente, que triste. Mano, Arthurzão, lascou muito. Acho que eu vou passar o calote. Não, não. Não pode passar o calote, não. Tem que fazer o bagulho. Senão fica feio o vídeo. Não, senão tem que ficar feio. Senão fica feio. Olha quem tá jogando. Não, sai fora, sai fora. Vai, bobeira. Vai, bobeira. Joguei um round só. Aí, eu soltou. Agora vai deixar com você, cara. Eu vou deixar. Agora vai ter que comer um beijo também. Para de bobeira, cara. Vai, bobeira. Para de bobeira. Coutinho. Ele vai ficar muito chateado. Coutinho. O que que tá acontecendo comigo, velho? Tu mete a mão ali, mano. Passa todo o poder de boot dele pro meu mouse. Aí meu mouse buga tudo. Ave Maria, Arthurzão. Que merda que você fez aí, meu mano? Desse jeito aí, Arthurzão, não tem condição, não. Aí, ó. Aí, ó, a boteca. Já vai morrendo aberto, ó. Aí não sabe clicar, meu Deus do céu. Eu fico estressado. Aí, é isso aí que eu gosto de ver, galera. Porque é jogando no Resident Evil. Eu acho melhor você jogar no... Eu acho melhor, Arthurzão. Você já falou pra você saber o quê? Jogar no seu celular contra ela, Arthurzão. No celular. Vai, você... Mano. Mano, Arthurzão. Vou perder, não, Arthurzão. Você vai perder, não, Arthurzão. Vai perder, não. Relaxa, relaxa. Olha isso aí, você aperta. Ela não tá dando mole pra você, não, Arthurzão. Porque você é criança fofinha, não, Arthurzão. Ela tá dando na cara mesmo, Arthurzão. Eu já pegou o M500. Ih, Arthurzão. Ela pegou o M500. Tá tirando onda da sua cara, Arthurzão. Tá tirando onda da sua cara, Arthurzão. De M500. Nossa, Arthurzão. Tá tirando onda mesmo da sua cara, hein, mano. Tá tirando onda mesmo, hein, mano. Nossa, Arthurzão. Quero ver se ela dá na sua cara de M500. Aí vai ser zoada, hein. E ela tá zoando, Arthurzão. Eu ganho de 6 a 2 também. Quem não zoa, né, Arthurzão? É, e quem tá jogando? Nossa senhora, Arthurzão. Deu dois capinhas. Você acha que só contou uma? Nossa, Arthurzão. Deu na sua cara, véi. Vai tomar de M500, doida. Vai tomar, hein. Meu Deus do céu, eu adoro. Nossa, já era. Nossa. Vai morrer muito, véi. O Arthurzão vai morrer muito. Se não fosse o caminho, o Arthurzão já tava morto, véi. E ele tá indo pra cima de umião sem tacar gelo, sem nada. E ela tá se defendendo com um monte de gelo. Aí... Nossa, bubou. Vai, Arthurzão. Boa, boa, boa. Tira, vai, vai, vai. Ele não rila, cara. Ele não para pra rilar. Ai, meu Deus. Ele rilou. Tá rilando. Tô nervosa, tô nervosa. Bota na nossa. Bota na cara. Bota na cara. Nossa, Arthurzão. Acho que vai te... Vai te mostrar, meu Deus. Ai, morreu. Ei, bugagem. Vou cobrar agora o meu prêmio. Se não pagar o meu prêmio é caloteiro. Vamos ver se ele vai pagar.